Olá, bom dia. Governo Federal regulamenta o Auxílio Brasil, o novo programa social de transferência de renda. Ministro da Infraestrutura participa de encontros com investidores estrangeiros. Tarcísio de Freitas tem reuniões na França, Itália e depois segue para o Oriente Médio. Semana Nacional de Educação Financeira. Banco Central quer ajudar os brasileiros endividados a organizar as contas. A agropecuária sustentável. Em mais um dia de debates na COP26, Brasil apresenta soluções para a redução das emissões de metano no campo. Terça-feira, 9 de novembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. O novo programa social vai substituir o Bolsa Família. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o Auxílio Brasil permite a entrada de novas famílias em situação de vulnerabilidade nos programas sociais do governo. E de acordo com o decreto, passam a existir três benefícios básicos de transferência de renda. O Primeira Infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses. O Composição Familiar para jovens de 18 a 21 anos para incentivar a permanência desses jovens nos estudos. Lembrando que o Bolsa Família até então limita o benefício a adolescentes de até 17 anos. E também o outro programa é o Benefício de Superação da Extrema Pobreza, que funciona assim, né? Se após receber todos os benefícios anteriores, a família continua aí na linha de extrema pobreza, ela passa a receber, tem direito aí a um apoio financeiro. Além disso, o Auxílio Brasil integra outras políticas públicas aí para ajudar na emancipação das famílias. Por exemplo, o Auxílio Esporte Escolar, o Bolsa de Iniciação Científica, Auxílio Inclusão Produtiva Rural e outros que facilitam a inclusão no mercado de trabalho. Todas as famílias beneficiadas aí pelo Bolsa Família no mês de outubro de 2021 serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil sem exigência de recadastramento. Os pagamentos começam em 17 de novembro, seguindo o calendário aí habitual do Bolsa Família para mais de 14 milhões de famílias e o valor médio do benefício passará para 217 reais mensais. O reajuste dos benefícios básicos é permanente e será incorporado no programa em caráter definitivo. Então tem relação com o valor mínimo de 400 reais aí que é temporário, que será temporário até dezembro de 2022 e deve ser viabilizado pela aprovação e da PEC dos Precatórios, que é aí a proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. Renata? Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações ao vivo. E olha, o Ministério da Infraestrutura está realizando uma rodada de encontros com investidores para apresentar o setor no Brasil. Hoje o ministro Tarcísio de Freitas refinaliza reuniões em Paris, na França, de onde segue para Milão, na Itália. A agenda na Europa vai até sábado, quando a comitiva brasileira deixa Madri na Espanha com destino ao Oriente Médio. Para o ministro é importante conhecer, apresentar e ouvir as demandas do mercado, já que o governo brasileiro tem um programa de concessões que chama a atenção dos investidores estrangeiros. Estamos focando a nossa conversa com os maiores operadores de infraestrutura do mundo, dando prosseguimento à atividade que nós iniciamos em Nova Iorque com fundos de investimento e bancos. Em 2019, nós fizemos esse movimento e na época estávamos mostrando um programa de infraestrutura ousado que estava nascendo, mas que hoje é uma realidade. Realizamos 77 leilões e já estamos chegando aos 100 bilhões de reais em contratos. Até o final de 2022, devemos contratar 300 bilhões e temos certeza que o programa vai ser um grande sucesso. A gente já percebe o interesse na sétima rodada de concessões de aeroportos, nas privatizações dos portos, nos leilões de rodovias do Paraná, nas rodovias do Centro-Oeste, nas ferrovias, no programa de autorizações ferroviárias. Apoiar os brasileiros endividados, inclusive quem foi prejudicado pela pandemia. O Banco Central está realizando a oitava Semana Nacional de Educação Financeira. Uma série de atividades de graça está disponível na internet, com dicas para quem precisa organizar as finanças. Bárbara sempre foi organizada. Desde cedo, anotava compromissos e gastos com a mesada. Um hábito que hoje é fundamental para administrar a obra da casa que ela e o noivo estão construindo. Nessa planilha, nem os centavos são esquecidos. Desde pequena, tenho o hábito de escrever em agenda e depois que eu cresci com as responsabilidades, casa, casamento, obra, eu tenho minhas planilhas de gastos, principalmente gastos extras, pois meu principal objetivo é não me endividar, então eu tenho todo o controle da minha vida financeira. Mas nem todos são organizados com as finanças e as dívidas ocorrem sem planejamento. Uma pesquisa de julho deste ano, divulgada pelo Banco Central, aponta que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. E muitos ficam super endividados quando pegos desprevenidos, como ocorreu na pandemia. Cenário que, além de prejudicar o cidadão, compromete a economia do país. A escolha das pessoas em poupar para seu futuro, tomar crédito de forma planejada para abrir um pequeno negócio, comprar sua casa própria ou mesmo para adquirir aquele bem desejado é essencial para que o sistema financeiro atinja um dos seus objetivos mais importantes, que é de apoiar o desenvolvimento social e econômico do país de forma sustentável. Para ajudar no problema, o governo está oferecendo educação financeira de graça pela internet. Para o Banco Central, é preciso ensinar ao consumidor hábitos saudáveis em relação ao dinheiro. Muitas vezes o crédito é visto como um vilão, mas a gente sabe que se usado corretamente, ele é, na verdade, pode ser um grande aliado. Até o próximo dia 14 serão disponibilizados cursos e palestras, tudo voltado para a população. A meta é ultrapassar os números do ano passado, quando a iniciativa foi acessada por mais de 107 milhões de pessoas. Tudo foi planejado com cuidado e com muito carinho para que vocês encontrem verdadeiras oportunidades para melhorar sua saúde financeira. Nove estados brasileiros e o Distrito Federal não registraram mortes por Covid-19 em 24 horas, entre domingo e segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. O boletim aponta também que o país registrou nesta segunda-feira a menor média móvel de óbitos pela doença em 2021. A queda no número é de 91% em comparação com o pico da pandemia em abril. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse cenário é resultado da campanha de vacinação. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo reforçou a importância de uma prática verde e sustentável no setor. Gilson Machado também comentou a participação do Brasil na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores eventos do ano e também vitrine do turismo brasileiro para o mundo. O pavilhão do turismo do Brasil em Dubai, perdão, 4 mil metros quadrados, somos o pavilhão mais visitado, que mais gera curiosidade. É a Amazônia, é o sonho do mundo hoje. Preservação ambiental e turismo não dá para dissociar. Então hoje, além dos órgãos ambientais da esfera municipal, estadual e federal, nós temos o trade fiscalizando também. O cara que opera a jangada, o cara que opera o bug, ele quer que o turista preserve, ele não quer que o turista degrade. Em mais um dia de debates na COP26, o tema foi agropecuária sustentável. Juntos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Embrapa apresentaram em Glasgow, na Escócia, e também no espaço montado aqui em Brasília para as videoconferências, ações para reduzir as emissões de metano no campo. O Brasil apresentou durante a Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia, dados que mostram que o país já está trilhando o caminho para uma agricultura e pecuária mais sustentáveis, baseadas na ciência, tecnologia e inovação. Um dos desafios é estender esse novo modelo aos pequenos produtores. O desafio da política pública no Brasil é fazer com que não só o grande e o médio tenham acesso a essas novidades, ao melhor da ciência, ao melhor dos produtos, das novas tecnologias. A gente tem que fazer com que isso seja para todos. Nós temos que conseguir atender todos os produtores rurais brasileiros. Para contribuir com a meta global de redução de 30% da emissão de metano e poluir menos, a Embrapa trabalha no desenvolvimento de soluções para a pecuária. Um dos principais emissores de metano é o gado, que produz o gás no aparelho digestivo. Entre os projetos em estudo está a modificação genética de pastagem, para que o animal possa fazer uma digestão mais rápida, eliminando menos gás metano na atmosfera. A ciência, a tecnologia e a inovação vão estar ao lado, mais uma vez, do produtor brasileiro. E eu vejo ali, mais à frente, a pecuária brasileira sendo mais sustentável, mais competitiva e mais produtiva. O governo brasileiro também falou à comunidade internacional que está tomando medidas para combater o desmatamento ilegal. Isso o ministro Joaquim, do Meio Ambiente, tem demonstrado nas suas ações. E agora o ministro Paulo Guedes esteve aqui conosco a partir de Brasília e ressaltou mais uma vez a questão do concurso público para a contratação de mais fiscais. E a experiência positiva do Brasil no fechamento de lixões a céu aberto foi apresentada na COP26. A logística reversa, que dá destinação adequada aos materiais descartados, como eletroeletrônicos, faz parte do programa Lixão Zero e está sendo levada a capitais que fazem parte da Amazônia Legal. Osilene trabalha numa associação de catadores em Manaus, que recolhe lixo eletrônico das ruas para ser reaproveitado pela indústria. Eles estavam em esquinas e algumas lixeiras viciadas. E hoje eles estão aqui. Em 15 dias nós já coletamos mais de 6 toneladas, depois que o projeto Lixão Zero veio para cá ser implantado na nossa cidade. Até abril de 2022, todas as capitais dos estados que integram a Amazônia Legal vão contar com um sistema de logística reversa para lixo eletroeletrônico. A meta foi anunciada pelo secretário de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Esse descarte, ao invés de se dar de forma inadequada, ele volta para o setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que isso preserva os recursos naturais, evita a poluição ambiental, reduz o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. A medida vai ajudar a preservar a maior floresta tropical do mundo, além de incentivar a chamada economia circular, já que esses materiais vão retornar ao setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade. O sistema de logística reversa foi implantado pelo governo federal em 2020 e faz parte do Lixão Zero. A experiência positiva do Brasil com o programa foi apresentada ao mundo durante a conferência da ONU sobre mudanças no clima. O país conseguiu reduzir lixões a céu aberto, uma queda de 20% desde 2019. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil passou de 3.257 lixões para 2.612. Os lixões trazem sérios problemas para a saúde da população. Um estudo realizado pela Abreu estimou em 1 bilhão de dólares o impacto na saúde pública do Brasil que os lixões representam. Então, o encerramento dos lixões também é melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Mas, além de encerrar os lixões, o programa Lixão Zero incentiva o aumento da reciclagem, o aumento da coleta seletiva e da logística reversa. E a reciclagem, por si só, também tem um grande potencial para redução da emissão de gases de efeito estufa. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, você pode acessar as nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri